Espera um melhor momento para dar o bote. Mandou para o gol, defesa, gol contra, parem o mundo que ele quer descer. É difícil entender o que ele tentou nesse lance, Thiagão. O time inteiro pode se abalar com gol contra. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. O time precisa de nervos no lugar depois desse gol contra. 36 minutos.